E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Saga Off Survival galera Saiu a atualização e eu tô trazendo pra vocês aí esse jogo espetacular galera O que mais me impressiona nesse jogo é o mapa gigantesco tá galera E isso aqui galera, olha essa imagem aqui do mapa, tá top demais O jogo, cada atualização que vem aparecendo aqui eles tão melhorando tá galera Infelizmente, aí caraca olha isso cara, porra a neve caindo aí é topzera cara, é topzera cara É topzera, olha isso aí cara, olha esse mapa galera, se você não jogou Galera, tem ele no APK Puri, não tem no Play Store mas tá no APK Puri tá Vou deixar o link pra vocês rebaixarem esse jogo aqui, fenomenal mesmo se você não baixou ainda tá galera Brota o like de vocês aí e vamos lá galera, vamos lá, vamos ver como é que tá a nossa base aí Nossa base tá fuleira galera, não tem nada, tá galera, não tem nada aqui na nossa base aqui ó Olha isso, vamos ver o que tem aqui ó, tá tudo cheio galera, tá tudo cheio aqui Vamos botar as paradas pra lá ó, vamos ver que a gente consegue jogar pra lá Nada né, nada consegue jogar pra lá, tem a corda né, tem essa poçãozinha aqui a gente consegue jogar pra lá Beleza, 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 beleza O que a gente tem que fazer aqui galera, eu vou limpar a nossa base aqui primeiro pra depois a gente começar a fazer as brincadeiras tá Começar a fazer as brincadeiras aqui, esse jogo é fenomenal cara, top demais, top demais Vamos ver aqui galera, eu preciso fazer o baú aqui ó, baú, isso aqui é level 30 e pouco galera, que isso Que isso, tem que fazer um baúzinho aqui, como é que fazer o baú galera Deixa eu ver aqui ó Vamos ver, vamos ver aí ó Esse aqui tá aqui no level 35 pra fazer o baú É isso mesmo, o tubarão tá Que isso galera, level 35 pra fazer o baú Estranho Ah não, tá aqui ó, tá aqui ó, tubarão, cara, tô cego galera, tô cego Galera, o vídeo de ontem foi fraquinho cara, fraquinho de vídeo Se você não viu o vídeo de ontem, dá uma moral aí, assistindo o vídeo de ontem, valeu galera, dá uma moral aí Eu preciso de madeira, esse matinho aqui e pedra tá galera, madeira, esse matinho e pedra Vamos ver aqui, ó esse matinho aqui, beleza Tá, mano, a gente não precisa, pedra a gente pega e joga pra cá Vamos jogar essas paradas pra cá, isso aqui é parada de bebê tá galera, parada de bebê, vamos jogar pra cá Vamos jogar essa parada pra lá, beleza, vamos atrás aí de mato Cara, tem um som aí no jogo aí, mas não tem música tá galera, não tem música aí ó Vamos pegando aí essas paradas aqui, acho que esses mapas aqui, o que aparecendo, a gente vai pegando aí Eu não sei se isso daqui aparece na nossa parada aqui, tá galera Se sempre tá crescendo aqui na nossa base, beleza, eu não sei, mas a gente vai ver aí Vamos ver aqui na mochila aqui ó galera, estamos com 14 matinhos aqui, nós temos as pedras Falta madeira, tá galera, falta madeira, então vamos pegar madeira Beleza, eu quero fazer logo aqui ó, madeira aqui, show Pega madeira aí, quero fazer uns dois baúzinhos aí galera, pra gente poder Essa parada aqui, eu não sei que parada é essa aqui ó, não sei que parada é essa aqui, não lembro tá Eu fiz no vídeo aí, mas não lembro que paradinha é essa daqui, tá Vamos pegando a remadeirinha aí ó galera, vamos pegando a remadeirinha Tá fácil, vamos lá, galera, deixa no comentário quem tá jogando esse jogo aí Beleza, deixa no comentário e vamos que vamos, tá galera, vamos aqui ó Eu comecei a construir aqui, tá galera, eu podia ter feito perto da caminhonete ali Mas depois a gente chega pra lá ó, quer ver, aqui ó, carroça aqui cara, carroça é muito da hora cara Muito da hora mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui perto da carroça tá galera Vamos começar perto da carroça aqui, vamos botar aí no chão aí ó, show Joga pra cá ó, show, joga pra cá Vamos fazer uma volta na carroça, vamos fazer uma volta na carroça Joga aqui ó, acabou, acabou a madeira, será galera? Acabou a madeira ó, acabou a madeira, então tá bom, não vamos fazer a volta na carroça não Porque senão a gente não vai conseguir fazer baú, tá, vamos pegar mais madeira aqui Pra poder fazer pelo menos dois baúzinhos aí, ou um baú só, tá bom, um baú só tá bom Beleza, show de bola, vamos lá Eu não sei se eu mudei o nome da parada aqui, tá galera, não sei, não lembro se eu mudei o nome do meu personagem ali Tá ali em cima ali, uma paradinha ali, eu quero madeira, não tô correndo atrás de tu não, bichinho Tô correndo atrás de tu não, beleza, vamos lá, vamos lá, pega aí ó A gente tem que limpar a nossa base né, pra gente poder montar a nossa estrutura aqui ó Tem uma madeira aqui, eu vi uma madeira aqui Ah lá, cara, maneiro cara A árvore ela fica transparente ali, fica meio que invisível Pra você conseguir as paradas, tá galera Tem as paradas de galho aí né Ó, peguei outra paradinha aqui que eu não tô conseguindo enxergar né Beleza, 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 vamos lá, vamos lá pra nossa Vamos ver aqui ó, tem madeira, tem madeira suficiente aqui Então vamos lá, vamos pegar aqui ó Ih, são 12 madeiras? Rapaz, joguinho complicado esse malandro Joguinho complicado esse Beleza, não tem nada pra quebrar aqui A gente tem que ver aqui ó, pega madeira aqui Show, vamos ver aqui que a gente consegue fazer uma machadinha aqui galera Vamos ver se a gente consegue fazer uma machadinha aqui Show, vamos fazer uma machadinha aqui Craftar, beleza Aqui a picareta não dá pra fazer né galera A picareta não dá pra fazer, mas vamos lá, vamos lá Pega uma árvore dessa daqui boladona aqui ó Pega aí essas pedras aí Ah, sai pra lá, sai pra lá, já tá O som do jogo que eu tô achando zoado, tá galera O som do jogo não tá muito bom Na verdade não tá bom né, não tem uma música de fundo Pelo menos eu ainda não sei como colocar, tá galera Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui pra colocar aqui ó Cliquei aqui no boneco aqui, tá Que isso, dois? Dois é covardia né galera, dois é covardia Vou acabar morrendo aqui hein galera, vou acabar morrendo aqui ó Se eu morrer aqui eu tô dentro de casa, certo? Vamos ver aí ó Vamos lá, sapeca ele Show Come aí, come essas frutinhas aqui ó Vamos comer essas frutinhas aqui Beleza, vamos comer essa carne aqui Show E vou deixar esse porco aqui cara Será que a gente consegue fazer Ele de... Será? Tô 100% aqui Vou deixar esses porquinhos aqui Ver se a gente consegue fazer eles de... De baú pra gente né galera Aqui tem outro porquinho aqui Vamos deixar ele aí, vamos deixar ele aí de baú aí ó Caraca, cadê as árvores galera? Aqui ó Ó, vamos por aqui, por aqui que é top Por aqui que é top Olha esse Ah, o joguinho tá legal cara O joguinho tá legal Duas porradinhas tu derruba aí ó Show Vem quantas madeiras Nem vi quantas madeiras vem aqui ó Vamos lá, vamos lá Que a gente precisa de bastante madeira aqui pra gente tá? Pra gente construir nosso caixote ali Beleza Vou limpar tudo que tem direito aqui tá galera Vou deixar nada tá? Vem duas tá? Vem duas Infelizmente vem duas só Beleza Show Beleza Vamos lá Acho que já pegamos 12 já Já pegamos 12 não Vamos ver aqui ó Beleza Vamos ver aqui ó Tem Vamos craftar aqui ó Um baúzinho aqui A gente precisa pegar esse machadinho aí tá galera? Vamos pegar aí ó A gente pega o machadinho Quebra ali E a gente precisa pegar aquele machadinho tá galera? Pra fazer Fazer mais um Essa daqui veio 3 cara Essa daqui veio 3 Então Cadê? Caiu aí ó Caiu Show Aqui tem um machadinho aqui Não sei se é esse Não lembro galera Não lembro se é esse machadinho Olha lá cara Muito top Muito top mesmo Pode dar os parabéns Galera Esse jogo aqui Quando vier pra português Pode ter certeza Eu acho que supera o last day cara Eu acho que supera o last day Beleza Eu sei que a galera curte mais bagulho de zumbi Pá Não sei o que lá Mas Tá bonita a parada aqui tá galera? Tá bonita aqui ó Vamos ver Vamos ver os matinhos ó Pegar os matinhos aqui Show Inventário lotado né galera? Inventário lotado Tá maneiro Vamos ver Vamos craftar aqui Mais um cachotinho Show Beleza Beleza Cadê? Vamos ver aqui ó Ah tá Ele vem pra cá galera ó Ele vem pra cá Isso mesmo Tá vendo? A gente pega Coloca aqui ó Show Pega e coloca o outro aqui ó Joga aqui ó Beleza Show de bola Tá galera? Show de bola Vamos lá na nossa base lá E vamos guardar as paradas lá Tá galera? A gente tá na carroça aqui Cadê? Vamos procurar ela Tá lá em cima galera Tá lá em cima Tem que limpar tudo aqui Tá muito abarrotado de coisas Galera Tá muito abarrotado de coisas Porra Botei no lugar errado Ah Era aqui ó Botei no lugar errado Vamos ver aqui ó Ih Não dá pra arrastar? Cadê? Não dá pra arrastar não galera Ih Opa Parada estranha hein Já era Não é? Ah tá Aqui Tubarão tá dando mole É moleque Joga aqui ó Show Vamos lá Tá comido aqui pertinho né galera Aqui pertinho Beleza Show de bola Coloca aí ó Ô pô Não foi não? Clica Porra Ok Cadê? Ah é porque eu tô com um boneco ali Tá galera É por causa disso que não foi Bem vamos guardar as paradas todinhas aqui dentro galera Essas paradas todinhas aí Beleza Show Essa parada de água aqui eu vou ficar Tá galera Essa parada de água aqui eu vou ficar Vamos pegar aqui alguma coisa da carroça aqui Vamos pegar nada da carroça Vamos pegar essa frutinha aqui tá galera Vou levar essa frutinha aqui Vamos deixar aqui galera Vamos deixar aqui Eu botei no automáticozinho aqui ó Pra gente poder dar uma farmadinha aqui E ir conversando tá galera Eu cara Enquanto isso tá farmando aí Eu vou dando uma olhada aqui no Nessa parada aqui do inventário tá galera Tem que desbloquear essa parada aqui ó Pra gente conseguir uma mochila Temos que desbloquear essa paradinha aqui pra fogueira tá galera Fogueira Esse jogo aqui é mais complicado né Mais complicado Fogueira e tem isso aqui ó galera Tem essa paradinha aqui também ó De água Vamos ver level 6 aí ó Aí tu já consegue fazer uma lança né galera Tem uma parada de uma caminha aí galera Não sei pra que serve essa cama aí Se vai ter alguma utilidade aqui ó E essa estátua aqui galera é Deixa no comentário que tá jogando esse jogo aí galera Deixa no comentário aí Esse daqui é bom hein galera ó Aqui tem a parada pra poder fazer um spam embolado Isso aqui é o que galera Isso aqui Não sei o que é isso aqui não tá Não sei o que é isso aqui Vamos vendo aqui ó Enquanto isso ele vai farmando tudo lá Não tem arma de fogo aqui Pelo menos eu não vi Tem essa aqui Pá Uma bagulho mais pra Área medieval né galera Área medieval Olha isso cara é muito item cara Você nem se tem de Se tem esses itens todos aí tá galera Não sei nem se tem esses itens todos Ah ele não farma não É ele não farma não Beleza vamos colocar aqui nosso Nosso nome aqui galera Vamos botar aqui ó Tubarão Tubarão Não vai Tubarão Tubarão ponto Yt Show de bola Vamos dar um aplicar aqui Ou não precisa aplicar Vamos ver Não vai Seting apelido Ah já ficou galera Já ficou Show de bola Caraca olha isso Cara a imagem tá louca Tá insana né galera Tá insana Vamos ver aqui nosso Nosso Aqui tem quatro itens Aqui vamos ver aqui nosso inventário Como é que a gente tá aqui Beleza Aqui é a lojinha aqui Pra gente ver uma lojinha aqui ó Ah sempre tem uma loja né Vamos ver aqui equipamentos aqui ó galera Esse equipamento boladão aí ó Isso aqui é sinistro hein galera Isso aqui é sinistro Mas aí ele para de farmar tá galera Ele para de farmar aí Então vamos Vamos perder tempo não galera Vamos perder tempo não Que eu quero já upar nossa base aí Já deixá-la boladona Aquele esqueminha Eu vou fazer aqui aquele esquema tá galera De Sempre Fazer três por três tá Um espacinho três por três Pra poder ficar top Então vamos lá Vamos lá Será que aquela carroça ali vai dar pra tirar galera Aquela carroça ali Sei não hein Vamos ver se a gente consegue fazer um Uma picareta aqui galera Vamos ver aqui ó Picareta aqui ó Show Claro que dá pra carafetar uma picareta Beleza Ó moleque Tá ficando insano isso aqui galera Isso aqui Isso aqui tem naquele porco hein Tem uma mochilinha pra fazer no porco Tá galera Vamos fazer uma mochilinha aqui Vamos fazer uma mochilinha aqui Vamos pegar naquele porquinho lá Aqui tem dois porquinhos aqui ó Vamos pegar aqui ó Um a gente pega Beleza Show A gente precisa de corda galera A gente precisa de corda Vamos pegar esses porquinhos aqui Quero saber esses porquinhos não Vamos lá Tem outro porquinho aqui Pega aí ó Show Vamos lá na nossa Nossa base lá Pra poder pegar a corda Pra poder fazer tá galera Vamos lá na Na carroça aqui Aqui tem corda Vamos ver se aqui tem corda Não tem Vamos ver aqui Aqui também não tem corda Tá galera Vamos ver na carroça Aqui a carroça tem corda Tá A carroça tem corda Vamos jogar essa comida pra lá Vamos jogar essa corda pra cá Deixa eu ver o que que eu faço aqui Vamos jogar esse matinho pra lá E vamos craftar nossa mochila aqui galera Vamos craftar nossa mochila aqui Eu preciso do matinho Eu preciso do matinho Não tem jeito O matinho É a salvação aqui Tá galera O matinho é a salvação aqui Vamos ver aqui A gente consegue pegar as matinhas aqui Essas frutinhas que a gente pega aqui de boa Tá Pega essas frutinhas aí de boa Show Só tem frutinha galera Não tem matinho não Vamos ver Vamos ver agora Vamos ver Falta quatro Mas para Parece que duplica Conforme tu vai pegando né Parada estranha da porra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou fazer esse Essa mochila aqui Eu vou encerrar nosso vídeo aqui Tá galera Vou encerrar nosso vídeo aqui Toma Aqui ó Não sei nem se isso aqui vale Vale Porém precisa de pedra Putz grilo É impressionante isso Vamos lá Será que não quebra essa pedra aqui? Não destrói Não destrói Ué Vamos ver aqui Acho que é Por causa do espaço galera Por causa do espaço Vou comer essa fruta aqui ó Beleza 100% aí Agora a gente Ah moleque Aí sim galera Aí sim Beleza Show Pega mais duas aí Vamos lá A mochilinha aqui Vamos ver se dá pra gravitar com ela agora Porra Tem que ter espaço também galera Que isso hein Que isso Joga aqui em cima Aqui ó Não dá Não dá Não dá Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Beleza Show Joga pra cá E agora a gente faz a nossa mochila de boa galera Agora sim Tuba Beleza Vamos ver agora Vamos ver agora se a mochilinha tá pronta galera A mochilinha tá pronta Agora sim moleque Não aparece a mochila aqui nele não Não aparece a mochila nele aqui Show Show de bola Galera Vamos encerrar o vídeo aqui Eu só queria ver como é que tá a jogabilidade Tá top tá galera Tá top demais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí tamo junto Um abração Fui